Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo vídeo. O tema é, não tenha medo de errar. Vamos lá, vamos lá. Não deixe de tentar por medo de errar, até tropeçando, tropeçando de propósito, tá? Só para interpretar. Então, até tropeçando, a gente vai para frente, entenderam? Então, aquele negócio, é uma frase que eu já ouvi algumas vezes. É melhor a gente se arrepender do que faz, do que se arrepender do que não faz. Porque arrepender do que você não faz, você nem sabe qual será o resultado, não é? Então, a gente tem que arriscar, entendeu? Entenderam? Uma, duas, três, quatro, quantas vezes vocês tiverem planos. Plano A, plano B, plano C, plano D, entenderam? Tem que arriscar, entenderam? Não pode ter medo de errar, entenderam? É a mesma coisa que eu faço aqui no meu canal, não é? Eu estou lutando, eu estou lutando aqui para conseguir mais pessoas inscritas. Entenderam? Para o meu canal crescer cada vez mais, certo? Então, o vídeo é esse. Curto, breve, objetivo, que o texto está bem claro, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica no botão joinha, clica no botão inscrever-se, que está aqui embaixo na cor vermelha, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal, e o meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau!